E aí galera, tudo bem? Eu sou o Yampierre Caipo. Hoje vamos falar sobre um pouco da técnica de alavanca, uma técnica que no rock é muito usada também, mas a gente pode usar em diversos estilos e fazer uma mistura bem legal. Então, para isso, a gente hoje vai estudar também a técnica de ligado, que eu vou começar mostrando, e a diferença sobre o quarto de tom também. Agora eu vou mostrar a técnica de ligado, e a gente vai começar entrando nos quartos de tom. Então galera, hoje para a gente decorar e fazer um exercício legal, a gente vai pegar a escala de cima em um harmônico, e a gente vai começar a brincar em cima dos intervalos da escala, para dar sonoridade arábica, que hoje em dia é muito usado também por alguns guitarristas, e um estilo que vai garantir um som diferenciado também. Nossa primeira opção vai ser aqui, Si menor harmônica, e usando a primeira corda. Vamos lá. Agora a gente vai usar a primeira corda, mas a gente vai pegar os intervalos da escala menor harmônica, Si menor, no caso seria... Esse seria o nosso primeiro passo, e o segundo passo seria começar a usar a alavanca, só que a gente vai ter que fazer uma leve vibração para baixo, com a alavanca para gerar aquele som. Então, vou fazer nota por nota, usando essa técnica. Então, galera, a gente, com a escala menor harmônica, e a técnica de ligado, mais a alavanca em quarto de tom, a gente pode brincar e usar todas as possibilidades que a gente tem na cabeça, né? Por exemplo, se eu colocar com distorção, eu posso... Se eu quiser acelerar também... E também serve para ter mais técnica, uma boa postura também, tudo mais. A gente pode variar, se é um estilo, gosto pessoal... Isso aí, galera, fica ao seu gosto, fica a dica também, treinar sempre repetindo as mesmas frases, para se a gente tem uma afinação mais certinha, enquanto a gente vai improvisar, procurar não sair dos padrões, do limite da afinação também. Isso aí, galera, vamos experimentar, e bom estudo para vocês. Tchau, 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 tchau.